Olá pessoal, sou o Gabriel, e esse é o canal que der na telha do quadro Leia Mais. E hoje, o quadro Leia Mais vai falar sobre filmes. Mas são filmes que foram baseados em livros. Eu separei 5 livros que tiveram adaptações que eu achei legal. E que tanto os livros quanto os filmes são considerados boas obras, tanto na literatura quanto no cinema. Vou começar a falar sobre o livro do George Alvarez, chamado 1984. Começou a ser escrito em 1947, ele terminou de escrever em 1948 e foi lançado em 1949. Por que tem esse nome de 1984? Porque ele inverteu, ele fez uma brincadeira, ele inverteu os dois últimos algarismos da data em que ele terminou de escrever o livro. Ele teve em 1948 e em 1984. E por que isso? Por que? A história é futurista. Hoje em dia não é mais. Na época que eu lançou o livro, ela lançou uma história futurista. E o que acontece? O mundo que o George Alvarez criou ali, a história se passa na Inglaterra. Na história, aconteceu um grande golpe militar, poder estar todo centralizado nas mãos de um cara, que é como se fosse um grande ditador. Eles chamam de Big Brother. Big Brother Brasil. Mas é até, assim, o problema é por causa disso. Porque no livro, todos os cidadãos, todas as pessoas, eles vivem com câmeras o tempo inteiro, observando eles. E sim, daí que vem o nome daquele programa, né? No novo. Então o que acontece? No livro, todas as pessoas, elas vivem nesse sistema, um sistema bem autoritário, né? O livro trata sobre a questão da alienação, né? Porque todos eles, eles vivem sob uma forte pressão do governo, né? Por parte, o governo falando bem de si próprio e tem algum grupo que eles chamam de terrorista, né? Que fica contra o governo e tal e o povo fica ali no meio, né? E toda hora eles acordam, né? Como eu falei, tem televisões e na televisão tem uma câmera que fica fechando eles, né? E aí na televisão a gente fica o tempo inteiro passando propaganda, falando bem do tal do Big Brother, né? Que é o grande, meu grande irmão, é o grande estador. E eles vão pro cinema e toda hora, e ficam vendo filmes e propagandas falando. E aí o que acontece? O personagem principal, se não me engano é Winston Smith, eu não me engano, eu acho que é isso. Ele fica, ele se encontra meio que num conflito. Porque ele tá ali dentro daquele governo, mas ele tá ali dentro daquela alienação. Só que ele fica, toda hora ele começa a pensar um pouco, tipo, mas, né? Por que eu tô fazendo isso, essas coisas, né? E é uma grande crítica, né? E o filme, 1984, foi lançado em 1984 e é uma boa adaptação, né? Tanto o filme quanto o livro te dão uma certa agonia de ver. Porque a ideia é justamente essa, né? É mostrar como que, a que ponto uma sociedade pode chegar ao nível da loucura e a loucura se tornar a razão e tudo vai pro breve, né? Bom, o próximo que eu vou falar é o livro do José Saramago. O José Saramago é um grande escritor, ele tem vários prêmios, móvel, de literatura. Esse, chama-se, ensaio sobre a cegueira, né? E começa com a história de um cara que, de repente, tava em trânsito e ele, de repente, ficou cego. E as pessoas que estavam ali em volta dele, né? Todas elas começaram a ficar cegas e começaram a ver essa tal cegueira, uma espécie de vírus que foi passando com as pessoas ali. Entendeu? E aí, então, o governo, eles pegam essas pessoas e botam elas em quarentena, colocam elas trancadas no hospital. Essas pessoas que estão cegas. Dão um pouco de suprimento lá de comida e, tipo, sim, eles trancam lá centenas de pessoas no hospital, dão um número X de comida e água e foi isso. Basicamente isso. E ali, lá dentro, você começa a ver, né, como que eles começam a criar uma sociedade ali dentro que tem interpretação de poder, que tem grupos que tem mais poder que outros, entendeu? Começa a ter prostituição, porque, no caso, a moeda, né, a representação de poder ali dentro seria comida. Porque era escassa. Então, algumas pessoas começam a ter prostituição, começam a ter violência lá dentro. E todos eles são cegos, né? Então, ou seja, é uma grande, é uma coisa bem interessante, né, é um livro bem interessante. A adaptação é do Fernando Meirelles, ele é um diretor brasileiro, entendeu? Foi a adaptação de 2008, se não me engano. E, assim, o próprio José Saramago, ele sempre foi meio contra os vírus dele virarem filme. Mas, ele viu, né, porque ele estava vivo ainda, né, se não me engano, ele morreu há poucos anos atrás, em 2008 ele não estava vivo. Ele, ele gostou muito, né, ele viu o filme e ele falou que se sentiu tão bem, assim, tão, ele foi que ver o filme foi tão gratificante quanto escreveu o livro. E se ele falou bem do filme, então é porque o filme é interessante, aí eu vou me encontrar, né? Saramago escritou português. Laranja Mecânica, Anthony Burks. Esse é um dos, essa adaptação, esse filme, é um dos filmes que muitas pessoas acabam achando, não sabem que é o que vem de um livro. Sim, eu conheço muito, já aconteceu, eu acho, de quantas pessoas conversarem, as pessoas, ou eu li são um livro, cara, mas, entendeu? Mas é, o livro é de 1962, né, e ele também, assim como o 84, ele trata-se de uma sociedade meio futurista, né, e, assim, são um grupo de garotos, meio que estão nessa sociedade, eles são meio loucos, né, eles são meio anarquistas, e saem por aí fazendo merda, né. O legal do livro é que o Anthony Burks, ele meio que criou, como é uma coisa meio futurista, são jovens, ele criou várias gírias, ele criou. No livro tem cerca de 200 palavras que ele inventou que são associadas a alguma coisa. Inclusive, quando você vai ler o livro, no final ali tem uma espécie de golosada ali, que você vai lá e, tipo, né, vê qual, o que aquela palavra significa, né, porque se você ler esse aqui, você fica meio confuso, né, que realmente, se não me engano, merda é Kel, Q, U, E, L. Aí o cara fica, tipo, essa Kel, o cara fica, tipo, essa. Mas, enfim, a adaptação é do Stanley Kubrick, né, o Stanley Kubrick é o grande diretor de cinema, né, e é uma boa adaptação, entendeu? É claro, tem, como todas as adaptações cinematográficas, tem uma coisinha ali, aqui, que muda, né, e, mas é um bom filme, e, assim, lendo o livro e vendo o filme, você consegue, sabe, ver aquela semelhança, aquela coisa, assim, né, aquela imagem bem construída, aquela ideia que talvez o autor tenha feito no ano passado, que é difícil, né, transformar, fazer uma adaptação de literária para visual, uma coisa que pode dar muita merda, entendeu? Tem muito livro bom aí, que eu acabo vendo, o FUNIGU. Clube da Luta, também, esse é um daqueles que nem todo mundo sabe que eu li o livro. Clube da Luta é do, o escritor chama-se Checo Palahniuk, e é um cara meio anarquista, entendeu? Eu só li o Clube da Luta, mas eu já pesquisei, assim, um pouco sobre os outros livros dele, e todos esses livros têm essa coisa meio anárquica, né, quem viu o filme, quem leu o livro, sabe o que eu tô falando, porque a história é sobre um cara que ele tem um bom emprego, né, ele vive ali naquele cotidiano dele, e ele tem as suas frustrações, só que ele despeja as frustrações dele, é, e no consumo, né, ele vai ficar comprando um monte de coisas, tipo, uma besinha de yin-yang, um sofá, você come, só que ele tem um grande problema de insônia, né, e aí ele vai ao médico, meio que, eu preciso dormir, eu não consigo dormir, tem seis meses que eu não morro direito, aí o médico meio que faz uma brincadeira com ele, tipo, ah, cara, você quer saber que é o sofrimento? Vai ali no grupo dos homens com câncer no testículo, aí ele vai nesse grupo e começa em vários grupos, né, de apoio, assim, de pessoas com câncer, pessoas com estado terminal de doença, e ele vai porque, sempre que ele vai, ele vê as pessoas lá chorando e tal, e ele volta pra casa e consegue dormir, enfim, ou seja, é meio perturbado o cara, né, e a coisa pior é quando ele conhece o tal do Tyler Dudley, né, que é um maluco também, que é totalmente, você começa a ver que é o contrário dele, é um cara que tá se fudendo pra, tipo, pra coisa de marca, pra comprar coisas boas, um cara que vive numa, numa casa que tá praticamente abandonada, toda cheia de goteira e tal, enfim, e aí ele vai viver com um cara, vai morar com um cara, e eles formam o clube da outra, né, que é um clube, um lugar onde os caras vão no fim de semana pra lutar um contra o outro, luta de rua, né, briga de rua, e aí esse grupo se torna uma coisa meio anarquista, então, enfim, é bem legal a história, é bem legal, tanto filme quanto livro. Trin Spotney, né, que é um livro de 93, se não me engano, e o filme de 96, que é a história seguinte, são jovens escoceses, que lá na Escócia, né, quando você não tem emprego, você recebe uma espécie de pensão, pra você não ficar desempregado, pra você não ficar desempregado sem dinheiro, né, só que os caras usam isso em heroína, e aí é legal porque o cotidiano dos garotos são jovens ali, né, são garotos, né, é engraçado, tem uma parte engraçada que um deles, ele vai, o governo, encaminha ele pra uma entrevista de emprego, só que ele ficou desesperado, porque ele não queria conseguir um emprego, mas não podia demonstrar isso na entrevista, né, ele tinha que parecer que queria um emprego, mas não conseguia emprego, porque ele não queria trabalhar, ele queria ficar usando ele ainda. Aí o personagem principal, ele chega pro cara e fala, não, cara, vamos cheirar cocaína e vai cheirado, e o cara vai cheirado, e é muito legal, né, aí ele começa a falar a mão de merda, e o cara tá doidão, é muito legal o outro livro, e a adaptação é boa também, essa questão também que mostra a noia do cara, porque na história, o personagem principal, ele tem, né, ele tem várias vibes, assim, meio malucas, né, tipo, tem uma hora que ele deixa o, um expositório de óbvio caindo na privada, e ele vai, é um privado bem sujo, um privado de um bar bem sujo, e ele vai ali com a mão pra tentar pegar a parada, e na cabeça dele, na viagem dele, ele tá entrando dentro da privada, enfim, e o filme mostra isso, tem uma parte que ele entra na privada, tem uma parte do bebê também, que é legal, mas não vou falar, senão vai ser spoiler, né, mas tem a parte do bebê, se liga no bebê, você vai ver o filme, e vai, se liga no bebê, enfim, são essas cinco adaptações, esse é o segundo programa, e, eu espero, se vocês tiverem alguma ideia, entendeu, se vocês tiverem, ou então tiverem algum livro, pode falar aí, deixar nos comentários, pô, eu queria falar sobre o livro e tal, então, dependendo do livro, eu vou falar, não, não vou falar de Crepúsculo, nem 50 pontos de cinza, eu não vou ler essa merda, e coisas afins assim, não leio, né, mas, pô, às vezes, dependendo até, se for alguma coisa legal, se eu não conhecer, eu vou buscar, ler o livro, e, se for realmente, o meu interesse, eu vou falar, é isso aí galera, quem gostou, então, uma curtida aí, e tal, compartilha, faz o que quiser, entendeu, até mais.